Alô família recordar a viver, aqui tem em fogo neles, vamos juntos Recordar a viver, o samba na terra da garoa Eu estou aqui na campeã do carnaval de São Paulo, Império de Casa Verde Eu vou conversar com o coreógrafo da comissão de frente e o coreógrafo assistente Vou conversar com o André Almeida e Valmir, que vão falar pra gente como foi esse trabalho da comissão E como foi esse carnaval pra eles Primeiramente é uma honra, André, uma honra, Valmir Como que foi o trabalho da comissão esse ano? Boa noite, esse ano eu contei com uma equipe bem grande Nós éramos em 19 pessoas, são 19 componentes ao total Eu tive a parceria do Valmir Rogério, que é meu coreógrafo assistente Que me deu muita força esse ano Trabalhamos com uma equipe de apoio, a Dandara, a Naná e a Mariana Que eram nossos apoios da comissão de frente E 19 componentes Desses 19, nós selecionamos os 13 melhores Pra representar a comissão de frente da Império Nós viemos com um trabalho que a gente começou a desenvolver Nossas primeiras reuniões em março Antes mesmo de definir o enredo A Império tava dividida entre dois enredos E a gente já estava fazendo Nós estávamos fazendo as reuniões já Pra definir o grupo e selecionar as pessoas Posteriormente nós tivemos a surpresa Do Jorge Freitas vir pra cá E definir o enredo A gente ia falar sobre os mistérios Então a partir daí a gente começou a desenhar E a desenvolver a coreografia da comissão de frente O Valmir montou toda a coreografia de quadra Nós tivemos um trabalho de corpo E a preparação corporal dos componentes aqui Já desenvolvida pelo Valmir E a coreografia de quadra Foi toda desenhada por ele E a oficial Sobre a minha orientação também Algumas coisas o Valmir me ajudou bastante Mas a coreografia oficial A gente optou por trazer uma coreografia só Uma coreografia bem técnica Baseada no enredo A gente optou por não trazer uma alegoria Um carrinho, um cenográfico A gente resolveu valorizar o trabalho do componente E deu muito certo A gente trouxe o título aí Fomos eleitos pelo Diário de São Paulo A melhor comissão de frente Ganhamos o troféu nota 10 Que é uma premiação Que é todo o mérito dessa equipe Que a gente veio formando no decorrer aí Do ano e do ano passado Valmir, como que foi ser o coreógrafo-assistente E você, que era o componente da comissão de frente Há tantos anos Desde o começo de estar aí na quadra E bagunçando Como que foi ser o coreógrafo-assistente Como que foi a mentalidade Você teve que ser responsável Também por esse quesito Que você foi o segundo responsável pelo quesito Bom, primeiramente Eu agradeço ao André Almeida Pelo voto de confiança Por ter acreditado no meu potencial E eu tive que mudar Um pouco minha mentalidade Porque eu sou muito amigo Dos componentes da comissão E eu tive que deixar Por vários momentos Essa amizade de lado E pensar somente no quesito E é isso Eu estou muito feliz Agradeço ao André Bela oportunidade E é isso, mano O resultado está aí Foi o que nós imaginávamos Desde o início Agora só para descontrair Ano passado você falou Comunidade, comunidade, canta A comunidade cantou? A comunidade cantou A comunidade veio forte A comunidade vibrou Eu acho que a Império Ela resgatou Praticamente aquilo Que a gente viu em 2005 2006 Com os títulos Que a Império teve Eu acho que a Império Precisava desse carnaval A Império precisava Com o Jorge Freitas aqui A Império se organizou De uma forma Que ela está se tornando Uma potência No carnaval de São Paulo É uma escola Que está se organizando Ainda falta A gente está fazendo Um trabalho muito Muito legal Aqui Sendo desenvolvido Eu comecei a fazer Um trabalho com a comissão De frente há dois anos Esse ano A gente A gente viu E colheu Esses resultados Então pra gente Foi muito importante A vinda do Jorge pra cá Pra dar uma outra cara Pra Império Eu acho que a Império Vai vir ano que vem Muito mais forte Com o pé no chão Entendeu? Com humildade Fazendo um trabalho Bem desenvolvido Por profissionais De todos os setores A gente tem ótimos profissionais Aqui na escola E todos eles estão sendo Muito bem aproveitados Então a Império Esse ano Ela mereceu ganhar o carnaval Sim Ela mereceu muito Ganhar o carnaval Em virtude desse trabalho Todo que foi desenvolvido Recordar a viver O samba na terra da caroa Porque a melhor escola de samba De 2016 É a Império de Cada Verde Gente Recordar a viver Nota 10 É a Império de Cada Verde